As crianças do bairro Jardim Santana Ui, principalmente os pais, estão muito satisfeitos pois a partir de agora poderão contar com a creche Mãe Margarida que depois de mais de 3 anos, finalmente foi inaugurada. Os pais que sofriam em busca de vagas para os filhos estão ansiosos para o início das aulas. Já faz um ano que eu estou esperando, não consigo vaga, toda vida onde eu vou, nunca tem vaga. Aí dizem, vem tal dia, vem tal dia, eu sempre vou. Desde que começou a matrícula nessas escolas, eu ando atrás e não consigo. Fico só me empurrando, vem amanhã, vem depois e nunca dá certo. Graças a uma amiga minha que matriculou dela, pegou uma vaga para mim e eu fui lá e matriculei. E aí deu certo. Ah, é emocionante. Fico feliz, veja a hora dele começar a estudar. E ele também é ansioso para que comece logo, todo dia fala. E o pequeno Ítalo Miguel, de 3 anos, mesmo tímido, diz que quer estudar e brincar com os coleguinhas da nova escola. A solenidade de inauguração reuniu autoridades e os pais dos alunos que já estão matriculados. A Secretaria Adjunta de Educação afirma que a expectativa é atender cerca de 360 crianças do bairro, com idades entre 3 e 5 anos. Essa creche é no padrão FNDE, que contém 8 salas de aula, onde a gente pode atender até 360 alunos, sendo que a faixa tarea é dos 3 anos aos 5 anos de idade. A diretora da escola confirma que as matrículas ainda estão abertas e que as aulas ainda não tem prazo para iniciarem. Nós oferecemos creche pré 1 e pré 2, creche 3 anos, pré 1 4 anos e o pré 2 5 anos. Aí estamos em processo já de matrícula, já matriculamos algumas crianças, ainda temos algumas vagas. E aí os pais que ainda não matricularam e que quiserem podem procurar a Semedios, o departamento da CIEG, pegar o encaminhamento e vir aqui na escola, que nós estamos matriculando essas crianças. Ainda não tem uma data para começar a aula? Ainda não, mas a previsão é para bem em breve. A obra foi realizada em parceria com o governo federal e segue padrão do Ministério das Cidades. Na oportunidade, o vice-prefeito falou sobre a expectativa para a educação no município. Ela vai receber um bom número de crianças aqui da comunidade, inclusive uma boa notícia que nós temos é que ainda há vagas aqui. Os pais devem procurar para fazer matrícula de suas crianças. Tem como falar o valor do recurso que foi em parceria com o governo federal? É, esse projeto é em parceria com o governo federal. Eu não posso te informar o valor que foi conduzido pela Secretaria de Educação, eu não sei te dizer efetivamente quanto custou, mas é um projeto modular. Nós vamos ter mais quatro iguais a essa. E aí, muito obrigado.